O nosso programa de hoje irá lhe oferecer algumas reflexões sobre a esperança, a razão, as nossas máscaras e a coragem. Mas antes eu quero lhe fazer um humilde convite. Se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e acione o sininho, nos ajudando assim a promover reflexão, de onde provém toda e qualquer transformação. Eu sou Allan de Campos, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. Quanta esperança? Eu desejo que você a tenha sempre consigo e jamais a deixe morrer. Mas ter esperança não é ficar esperando, ter esperança é acreditar que é possível e por isso ir em busca. Pois aquele que espera, só espera. E essa espera não é esperança, essa espera é ilusão. E é preciso tomar muito cuidado com a ilusão, pois a tristeza, a tristeza vive pegando carona no barco da ilusão. Quanto à razão? A razão é um conjunto de faculdades intelectuais e devemos aprimorá-la sempre. Porque a razão é uma ferramenta poderosa que deve ser usada no aperfeiçoamento da vida e da convivência. No entanto, é preciso compreender que não é a razão que nos leva a sair corajosamente em busca de um mundo melhor. São os nossos ideais. É preciso compreender que não é a razão que não é a razão que sabe onde está a nossa felicidade. Quem sabe onde está a nossa felicidade é o coração. Talvez por isso, Pascal, filósofo francês, dizia O coração tem razões que a própria razão desconhece. Sendo assim, que você possa, sempre que necessário for, calar por um instante a razão e ouvir o seu coração. Pois é o seu coração que sabe onde está a sua felicidade. E quanto às máscaras? Nós precisamos retirar as nossas máscaras. As máscaras que colocamos para agradar os outros. As máscaras que colocamos para atingir as nossas expectativas. Precisamos retirar as nossas máscaras. Nos tornando agora aquilo que realmente somos. E não mais aquilo que os outros esperam e desejam que sejamos. Pois ninguém, ninguém pode ser feliz se transfigurando o tempo todo a todo instante em um personagem para agradar os outros. Fazendo da vida um grande teatro que tem como enredo a mentira e o cinismo. Precisamos retirar as nossas máscaras. Para que possamos, também, ao chegar ao final da vida, reconhecer o nosso verdadeiro rosto. Pois diante da morte, diante da morte, as máscaras inevitavelmente cairão. Quanto à coragem? Ter coragem não é não ter medo. Pois o medo, ele é um elemento inerente à condição humana e que cumpre várias funções. Dentre elas, a de preservação de nossas próprias vidas. Pois se medo não tivéssemos, vivo não estaríamos. Repito, ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é se reinventar sempre que necessário for, apesar do medo da mudança. Ter coragem. Ter coragem é acreditar que um sonho é possível e sair em busca desse sonho, apesar das incertezas. Ter coragem é viver intensamente a vida tal como ela é e, ao mesmo tempo, sair em busca daquela vida que tanto desejamos viver e que ainda não vivemos, acreditando ser possível que ela se faça um dia a presença. Ter coragem é lutar contra as injustiças. Ter coragem é fazer aquilo que é necessário fazer, assumindo as consequências. Tenhamos coragem, pois sem coragem não encontramos a felicidade. Tenhamos coragem, pois sem coragem a vida tem pouca chance de valer a pena. E esse foi mais um programa Momento de Reflexão. Espero que essas pequeninas reflexões lhe seja útil. lhe peço mais uma vez que se inscreva em nosso canal, dê like aí no vídeo e acione o sininho. Um forte abraço e Deus queira possamos nos encontrar no próximo programa para mais um Momento de Reflexão.